Olá, hoje o programa Espaço Aberto veio até a escola de educação básica Tiquira, ela já está na cidade de Campinas há mais de 26 anos e a ideia é ajudar no desenvolvimento de crianças e adolescentes, aliás, com deficiência intelectual e também aquelas que têm o transtorno no espectro do autismo. E para falar um pouquinho sobre como foi criada a escola na cidade de Campinas e como se dá esse trabalho aqui, a gente recebe nesse primeiro bloco a Cristiane Pires Barbosa Morelli, ela que é fundadora e desde 1989 atua com o autismo, formada em fonoaudiologia, fonoaudiologia, aliás, né? E a Nívia Maria Capiruzzi, isso mesmo, Nívia? Ela é vice-diretora especializada em organização pedagógica da escola. Eu falei que a gente recebe vocês, mas na verdade vocês que recebem a gente aqui no espaço. Obrigada, viu, meninas, por nos receber. Para a gente começar, Cristiane, Tiquira tem alguma... a escolha do nome tem a ver com o motivo da escola? Tem, tem uma história, sim. Quando a gente resolveu montar, na época eu tinha uma sócia e meu pai falou, você é louca, você está entrando num universo assim, que é uma gotinha num mundo que não existe. E meu pai gostava muito de Tupi-Guarani. E aí, quando ele começava a usar essa expressão muito do gota, do gota, você é uma gota, nesse sentido você vai fazer um trabalho muito árduo. Eu fui atrás de ver como que era a gota em Tupi-Guarani e é Tiquira. E eu achei um nome gostoso, acolhedor, né? E aí foi essa ideia de colocar o nosso índiozinho e pôr a gota em volta dele. Apesar de todo o esforço, de todo o crescimento e da Tiquira já estar na cidade de Campinas há 26 anos, de ter se expandido, esse trabalho ainda é uma gota no oceano? Ainda é. Melhorou muito, Rafa. Eu acho que agora as pessoas já veem o especial, o deficiente intelectual no nosso caso, com outros olhos, né? Mas ainda esquecem que ele é diferente, que ele precisa de um carinho diferente, de um acompanhamento diferente, né? Mas ainda é uma gotinha, sim. Eu acho que tinha que ter muitas gotinhas pelo nosso país inteiro, distribuídas pelo nosso país. Quando a gente fala da inclusão, muito se discutiu nos últimos anos a respeito das salas especiais dentro das escolas regulares, se se mantém, se tira aquelas salas, o que é de fato uma inclusão? Vocês estão nessa rotina e nessa experiência há muito tempo. O que de fato é inclusão, Cristina? Olha, Rafa, na Tiquira, o que é? É você, primeiro de tudo, acolher o aluno naquela especificidade que ele tem. Não importa se é deficiente físico associado ao intelectual, se é deficiente visual associado ao intelectual, as professoras têm preparo para isso, porque elas fizeram pedagogia e a especialização em educação especial. E elas preparam todo o material para acolhimento desse aluno em cima do quê? Dos tais parâmetros curriculares nacional que, por lei, eles são exigidos dentro de uma escola regular, o que é a Tiquira. Então, eu acho que a verdadeira inclusão é você poder receber esse aluno e ter para ele o material correto, ter para ele a acessibilidade, a rampa, o elevador, a sala com poucas crianças, ele encontrar os pares, que eu acho, assim, muito importante. De repente, ele está brincando de esconde-esconde com amigos que querem brincar com ele, que sabem brincar com ele, porque a inclusão não é só dentro da sala de aula. É no intervalo, na hora do esconde-esconde, em casa, na hora da festa de aniversário. Então, convida... A gente teve muitas mães que disseram, olha, eu convidei a salinha dele antes e ninguém apareceu. E aqui eu falo, você toma cuidado, porque se você convidar a escola inteira, vão uns 300 para a festa. Vai todo mundo mesmo. Então, eu acho que... Existe uma interação, né? É, é uma inclusão geral. É uma inclusão onde aquela especificidade daquela criança ou daquele aluno, ela é bem respeitada, ela é bem trabalhada. Nívia, quando a gente fala pedagogicamente dessa questão da inclusão, quais são os riscos para uma criança? Ainda se existem as salas especiais dentro das escolas regulares? E quais são os riscos pedagógicos que tem para essa criança que tem uma deficiência intelectual passar tempo ali? Ela, na verdade, acaba tendo uma inclusão social com os alunos, as amizades, mas a absorção de conteúdo e de aprendizado é zero numa sala misturada. Hoje em dia não é mais permitida essas salas de educação especial dentro das escolas, né? Hoje, nas escolas públicas, né? Tem os especialistas que fazem os trabalhos, mas assim, uma hora por semana, duas horas por semana, né? E é um risco grande, é um risco social. Na verdade, eles têm um teritinho, né? Um convívio social que já não vão ter mais. Por uma hora, duas horas, eles vão estar dentro do contexto de sala de aula, mas fora do contexto social também, né? Os amigos não são, pelas experiências que a gente ouviu, né? Não tem essa amizade, não tem a cumplicidade. Na verdade, eles são excluídos de alguma forma. E aqui não. Aqui eles são iguais, têm as mesmas possibilidades, as mesmas chances, né? Então, é isso que, para a gente, para a inclusão deles no ambiente, como é a Atkira hoje, é muito mais significativo do que numa escola regular, né? O risco de exclusão e a condição de exclusão é muito grande. Eles são sujeitos a isso o tempo todo. Ainda mais quanto maior a criança fica, mais ela vai captar essa diferença, as dificuldades, isso vai acabar vindo à tona em todos os momentos. Você está falando da percepção da criança. Às vezes, quando a gente convive, quando a gente veio visitar a escola antes de gravar o programa, que a gente foi de sala em sala, de aula, às vezes você encontra com uma criança com deficiência intelectual e parece que ela vive num mundo paralelo, né? Parece que ela está fora do ar. E a gente tem a sensação de que ela não tem tanta percepção quanto a gente tem. Da rejeição, do carinho, da alegria, da tristeza. Mas isso é um erro. É, nós diríamos que a percepção deles é muito maior. Maior ainda. E muito maior do que a gente imagina às vezes e consegue imaginar que seja, né? A percepção da nossa sensação eles têm. Se é um dia que você está mais triste, se é um dia que você está mais brava, se é um dia que você não está muito bem, eles percebem, veem, abraçam. Pessoas que eles sabem que não estão ali naquele momento com uma disposição muito grande para eles. A gente também consegue perceber a reação nessa hora. Então, na verdade, eles têm uma percepção de sentidos muito maior do que a gente possa imaginar e do que muitas pessoas acreditam que eles tenham. É muito grande, muito. Para quem está em casa assistindo a gente entender, Cristiane, quando a gente fala de uma escola de educação básica, porque a gente tem a impressão de que quando a gente fala da criança ou adolescente com deficiência, é que ele entra num espaço em que ele é cuidado. Ele tem uma atenção, ele tem um período de diversão, ele tem um período em que ele se alimenta, mas, no geral, tem uma meia dúzia de profissionais cuidadores ali. Mas não, a gente está num espaço que é exatamente a rotina de uma escola. Horário para entrar, horário para sair, horário para comer. Intervalo, para tudo. Na verdade, Rafa, toda a rotina de escola é a rotina da... Você acabou de escutar, olha. É a rotina da tiquira, tá? É uma rotina escolar extremamente rígida até, porque para o nosso público a rotina é importante. Agora, existe o cuidado sim, né? Porque, afinal de contas, os nossos alunos, eles são extremamente preciosos. E como a Anívia disse, a parte emocional e sensorial deles é muito aguçada. Então, existem cuidados. Sala pequena, professor especializado, o monitor. Só que o professor está lá dentro para dar aula dentro de um parâmetro... Como é que é? Dentro dos parâmetros curriculares. Dos parâmetros curriculares nacionais. Então, existe uma grade, existe uma diretoria por trás de nós. Que cobra. Cobra, nós prestamos contas a essa diretoria. E a Secretaria de Educação do Estado também, porque eles são nossos parceiros. Eles que custeiam esses autistas aqui dentro. Então, para a gente é importante a visita deles. Venham ver o que vocês estão custeando. Então, na verdade, a escola, os alunos entram aqui, apresentam um quadro de deficiência intelectual, existe uma avaliação. Isso. O aluno vem para cá, mas quem custeia ele é o Estado. É o Estado. O Estado perdeu uma ação pública para o transtorno do espectro do autismo. Eles chamam de transtorno global do desenvolvimento. E foi uma ação antiga que eles perderam e, a partir daí, eles passaram a custear a educação. Saúde também, para outras coisas. Mas, enfim, conosco é a parte educacional. Só que você falou do cuidado, Rafa. Eu acho que também existe, por quê? A minha professora, ou seja, a nossa pedagoga aqui dentro, ela tem um olhar da fono, ela tem um olhar do físio, ela tem um olhar da TO e ela tem um olhar da psiquiatra. Tem a enfermeira, que se precisar que essa criança tome uma medicação, é quem vai dar essa medicação. Ela tem uma monitora na sala de aula, que se precisar acompanhar até o banheiro, ela tem os outros que são alunos e ela está dando aula. Essa monitora acompanha e volta para a sala. Então, eu acho que toda escola cuida, porque é o bem precioso dela, é o aluno. Mas nós temos essa característica diferenciada. Antigamente, a gente falava uma clínica escola porque tinha um corpo clínico. Hoje, a gente não usa mais essa expressão, mas o nosso corpo clínico também faz parte da vida desse docente. E o que a gente tem é o que as outras escolas não têm. O físio, a fono, a teó, a psicóloga, a psiquiatra. Olha o acompanhamento de cuidado. Não é um cuidado simplesmente físico, mas é um cuidado que se volta para o indivíduo como um todo. Nenhuma escola tem isso, isso é muito importante. Até nas escolas regulares, nas escolas ditas regulares seria. Mas o nosso cuidado é um cuidado cuidadoso, mas no sentido amplo. Não é só um cuidado de limpar, de ir ao banheiro, de dar comida, de higiene. Não. É um cuidado sistematizado. É um cuidado realmente pensando no indivíduo de uma forma global mesmo. Esse professor especializado que está dentro de sala de aula, na verdade, o papel dele é encontrar no aluno, de forma muito individualizada, como que cada um reage com relação ao conteúdo, é isso? E tentar passar um conteúdo que existe uma grade, já que a gente está falando de uma escola, existe uma grade que tem que ser passada naquele ano de conteúdo, mas ele analisa como que cada aluno absorve e como que ele pode andar com o conteúdo naquela sala, é isso? Isso. A gente tem, na verdade, vários, alguns grupos, às vezes, com a mesma idade. O que se difere mesmo é a condição cognitiva do perfil daquela sala, né? Então, ela vai trabalhar com aquele grupo, porque eles são semelhantes nas dificuldades, nas peculiaridades, né? E aí ela consegue estabelecer um trabalho que aquele grupo consegue atender, consegue alcançar, consegue participar. Numa outra sala, de um perfil um pouquinho mais difícil, mais complicado, um pouquinho de condição cognitiva menor, aí o trabalho já é elaborado de uma outra forma que atenda esses alunos. Então, essa avaliação inicial é importante por conta disso. A gente consegue ter uma dimensão desse aluno, né? Dessa condição cognitiva, do desenvolvimento dele, das possibilidades também, e para a professora poder, em sala de aula, trabalhar da melhor maneira com um grupo bem parecido ou com um grupo que tem as mesmas necessidades. Por isso, até desculpa te interromper, mas é por isso que a gente fala que esse currículo acaba sendo lentificado e no ritmo da sala. E por que é fácil? São poucos alunos por sala. A média da nossa sala é de 8 a 10 alunos. Então, fica fácil? Ela acompanha praticamente um por um, né? Ela consegue perceber as mínimas coisas, né? Não é que nem numa sala de 30 alunos, que ele acaba sendo mais um. Aquele é um importante. Todos eles têm as suas especificidades. Então, vai conseguir atingir a todos eles no que eles precisam. Quando a gente fala de uma escola de educação básica, a gente fala de reunião de pais? Com resultados de sala de aula? Tudo, tudo, tudo. Tem que ter. Inclusive, as nossas reuniões são semestrais. Então, você vai falar, mas ele vai só uma vez por semestre? Quer dizer, só duas no ano? Não. Porque a gente tem um contato com esses pais muito grande diário, muito grande diariamente, através de um caderno que vai e volta, e a gente relata isso para esses pais. E um contato fácil, durante a semana, no último período de aula, a gente sempre deixa um tempinho para receber esses pais. Nós temos duas coordenadoras e uma orientadora pedagógica. Elas fazem o acolhimento também quando percebem essa necessidade. Então, a gente tem uma frequência de pais aqui bastante grande. Um contato bastante. Sem essa parceria de casa e escola, não há um grande cuidado, nem há um bom cuidado. Tem que ser parceiro. Além dos professores, de que outros profissionais a gente está falando que atuam aqui dentro? Psiquiatras, fonos? Psiquiatra, fonogióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem. Os monitores. Psicóloga, eu já falei, né? Cada sala com seus monitores, as pedagogas. Aí vem a equipe de apoio. A gente tem duas coordenadoras, uma orientadora. Nós temos a assessora. Aí temos também, eu fico o tempo inteiro na escola, que sou mantenedora. Eu tenho meu filho, que é sócio, ele também fica na escola. Temos três secretárias de comissão de frente também e a secretária escolar também. Quer dizer, é uma equipe grande. Hoje a gente está em mais de 60 funcionários. Qual foi o primeiro contato que você teve com qualquer tipo de deficiência intelectual que te motivou a fazer esse trabalho? É, eu sempre gostei. Quando eu era pequena, eu tinha uma prima com síndrome de Down. E já era engraçado, porque eu era a única prima que gostava de brincar com ela. É uma coisa que eu acho que a gente nasce identificada, né, Aninha? Com certeza. É uma coisa que vem do coração. E assim, eu via, não era eu que chegava. Eles chegavam. E é engraçado como a criança especial, ela tem essa sensibilidade mesmo para chegar. E na faculdade não fiz a especialização. Sou fonoaudióloga e não fiz a especialização em deficiência intelectual. Fiz por fora. E aí, na hora que você faz, você se encanta. E o que mais me incomodava era justamente o fato de elas não encontrarem esse espaço. Nesses 26 anos, a gente viu a sala especial, a escola especial, a itinerante. A gente já viu muita coisa. Mas a gente nunca perdeu o foco da escola regular para o deficiente intelectual. Porque quando a gente pensa em inclusão fora até de sala de aula, a gente tem aquela sensação de uma criança com deficiência que vai no cinema. Uma criança com deficiência intelectual que vai no cinema. A visão de todo mundo quando olha para ela, ai, que bonitinha, ela está no cinema. Na verdade, quando a gente mistura a criança com o mundo dela, a criança que tem deficiência com o mundo dela, não existe essa... A gente evoluiu a sociedade nessa questão de, ai, que bonitinha, ela tem deficiência, mas está no cinema. Bom, é menos mal do que, ai, no especial, né? Então, hoje, pelo menos achar bonitinha é menos mal. Só que, mediante o que você falou, eu fiquei pensando assim, tá, legal o neurotípico achar normal, bonitinho. Mas, para levar essa criança ao cinema, qual é o significado dela? Primeiro, ela tem tempo de atenção suficiente para uma hora de filme? Ela é autista ou não? Ela gosta desse som de volume alto? Uma multidão? Escuridão. Escuridão. Então, é uma série de coisas que, às vezes, você fala, ai, eu vou incluir, então eu vou levar ao cinema. Eu vou incluir, eu vou levar ao restaurante. Se você não fizer um treinamento para a aceitação de tudo isso, eu fico pensando, que raio de inclusão é essa? Que você não está levando essa criança a um lugar que, inicialmente, ela vai se sentir segura. Você acha que ela está tendo aproveitamento, mas ela não está. Na verdade, não tem sentido. Acho que, na verdade, tem que ter sentido. Se ela gosta, se é prazeroso, se aquilo faz algum tipo de significado para ela, é válido. Se não, incluir por incluir, levar ao cinema porque você acha que é legal e para ela um sofrimento, não tem sentido nenhum. Que tipo de atividades externas vocês fazem que existe um resultado com as crianças? Saídas para onde? Que tipo de atividade? Para você ter uma ideia, hoje a gente tem criança, aluno, que não é criança, que já trabalha até fora, tá? Mas a gente começa a trabalhar com esses alunos em lugares mais pertinho. Então, são a sociedade em que eles convivem aqui, perto do nosso bairro. Depois a gente vai um pouquinho mais longe, vai até bosque. Já tem grupo que consegue realmente ir ao cinema, mas já foi treinado aqui antes. Então, assim, existe um esparramadinho, mas um esparramado programado para onde que a gente vai. Não é assim, vamos ao cinema? Vamos. Nós chegamos a uma época a ter uma parceria com um cinema que nos atendeu 10 horas da manhã, né? Para que os alunos da manhã também pudessem ver o filme. Esse shopping já está até fechado, né? Mas acontece. Então, as saídas são todas para qualquer lugar, mas todas programadas. E sempre com parceria antes. Nós fomos ao bairro do Nicola com uma turma, que é uma turma já de adultos e que estava, assim, querendo conhecer um lugar de adulto. Então, nós fomos lá antes, conversamos com eles, eles foram muito acolhedores e conseguimos levar os nossos alunos até lá. Então, é parque, é cinema, é tudo. Mas, depois de bem trabalhados. A gente já está partindo para o final desse bloco, infelizmente, mas eu queria que você falasse para a gente, Nívia, quais são os principais desafios ou as maiores dificuldades que se tem quando se pensa na questão pedagógica geral de uma escola como é a Tiquilha? Olha, eu acho que para a gente o desafio é proporcionar para eles coisas significativas. Fazer com que todo esse conteúdo, que os PCNs, na verdade, eles venham a somar na vida deles. Que eles tragam aprendizagens, que tragam lições de vida e que formem ele enquanto um sujeito completo. Os resultados são claros, Nívia? São, são, são. Eu acho que o primeiro resultado que a gente vê normalmente é o comportamento. O comportamento, depois que vem para a escola, é bem visível, né? Quando você instalar um comportamento adequado, quando aquela criança já está conseguindo um tempo de atenção, de concentração, aí é deslanchar mesmo. É a condição de perceber, de evoluir, de aprender as letras e de perceber os amigos juntos nesse trabalho, a professora. As mães sempre dão feedback nesse sentido, né? A gente está falando também daquelas crianças que têm paralisia cerebral, que não enxergam, que estão na cadeira de roda, que, na verdade, você não vê nenhum tipo de reação nela. Mas com esse trabalho todo de fono, de físio, de sala de aula, é possível sim ver recuperação nessa criança? Sim, é possível ver, inclusive, a felicidade deles de virem para a escola, né? Aqui é um ambiente que, para eles, é agradável, é prazeroso. Muitos deles, o único ambiente social que convive é a escola, né? Mas você vê, sim, pelas atitudes. Você já começa... A professora, normalmente, que tem um grupinho muito similar nesse sentido, ela vê, sim, o resultado, com a parceria da TO, da Fono, do Físio. Então, é um grupo todo atendendo a criança, a necessidade daquela criança. E adaptando o currículo da sala de aula para aquela criança. Então, levantando uma prancha para ficar naquela visão. Ela vê as amigas, os amigos, né? E eles têm outras coisas que são sensoriais. O cheiro, o pato. Os recursos táteis, né? Então, é um trabalho bem complexo, né? Não é um trabalho que você... Se você for numa escola regular, que as reuniões são bimestrais, você vai ouvir coisas diferentes. Mas é um trabalho que, com o tempo, é um trabalho de formiguinha, que você vai construindo diariamente, sempre uma coisa melhor. Ou dando para aquele aluno uma oportunidade nova. E um trabalho de percepção, né? Muito grande. E um desafio também, passar essa percepção para os pais. Porque eu acho difícil os pais acompanharem e verem esse resultado. Olha, o meu filho tá mais ativo, ou tá reagindo mais. É bem difícil para um pai ter um filho com qualquer tipo de deficiência, né? E a gente entende essa dificuldade deles. Então, a gente tem que chegar de um jeitinho, chegar com um jeitinho e mostrar que é possível. E, às vezes, uma coisinha tão pequena que, para qualquer outra pessoa do mundo, seja um ganho pequeno, para eles é uma conquista muito grande. E eles têm essa percepção, viu, Rafa? Esse acolhimento um pouco mais aconchegante pela psicóloga. Eles terem esse apoio da escola na psicologia, na psiquiatria. Eles trazem muito. A gente recebe umas cartas, umas coisas, assim, muito gostosas desses pais. Porque eles dão feedback e eles ficam alegres. Eu acho que a principal coisa da TQI enquanto escola, desde que eu trabalho aqui há 19 anos, é assim, é você olhar o aluno com um olhar de possibilidades. Muitos alunos de inclusão, que têm algum tipo de deficiência, eles chegam na escola e as pessoas só conseguem taxar, não conseguem, a não sabe ler, a não sabe escrever. Eles olham, na verdade, por trás, só os problemas. E a gente olha a possibilidade. Olha, que legal. Ele não sabe ler ainda, mas ele já identifica a letra do nome. Ele já é capaz de sentar para fazer atividade. Então, eu acho que esse olhar de possibilidade em cima do nosso aluno, em cima de qualquer criança, jovem, adolescente, adulto que existe aqui, é o nosso principal triunfo. É a nossa principal meta. E todo mundo que vem, entra, faz entrevista, eu falo, olha, o olhar é de possibilidade. Se você olhar para eles só vendo dificuldades, só mirando as coisas difíceis, você não vai conseguir trabalhar aqui. Você tem que perceber qual é a possibilidade boa para cada um deles. E sempre existe. Obrigada, Nívia. A gente está encerrando esse primeiro bloco do programa Espaço Aberto. Eu recebi a Cristiane Pires Barbosa Morelli, ela que é a fundadora e mantenedora aqui da Escola Tiquira, e também a vice-diretora, que é especializada em organização pedagógica, Nívia Maria Capirucci. A gente vai para um breve intervalo, aliás. Nívia, obrigada pela participação nesse primeiro bloco. Eu volto com a psiquiatra aqui da Escola Tiquira para esse segundo bloco e a Cris volta com a gente no último. Combinado, Cris. Obrigada você que está assistindo com a gente. A gente já volta. Estamos de volta. Esse é o segundo bloco do programa Espaço Aberto, hoje na Escola Tiquira. Para esse bloco, eu converso com a Mariane Herreira Falsetti Ferreira. Ferreira também, que nem eu. Ela é psiquiatra aqui da Escola Tiquira, mas antes de conversar um pouquinho com ela, a gente ouviu um depoimento de uma mãe de um dos alunos aqui da escola, a Gislaine Dutra. A gente vai para esse depoimento, então volta já. Para mim foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha feito estágio na faculdade com adolescentes na época, com autismo. E aí em torno dos dois anos, dois anos mais preciso, eu comecei a perceber um certo atraso na fala, ele começou a regredir na fala. E alguns movimentos repetitivos que ele fazia, muito parecidos com os movimentos que os adolescentes que eu fazia estágio na época de faculdade também fazia. E aí deu um start, né? Mas até fechar o diagnóstico mesmo dele, demorou mais um ano e meio, então o diagnóstico dele foi fechado com três anos e meio. Foi uma busca, assim, longa, porque ele oscilava muito de comportamento. Então, às vezes a gente marcava uma avaliação e ele estava numa semana ótima de desenvolvimento típico, né? E aí, na outra semana, ele já estava entrando mesmo no autismo. Então demorou um ano e meio para ele ser diagnosticado. Na educação infantil, ele frequentou uma escola de ensino regular. Aí o primeiro ano e o segundo de fundamental, a gente também tentou uma escola regular, mas foi aí que eu vim pedir socorro aqui na Tiquira, porque a inclusão não deu certo, não foi um período tranquilo para a gente. E aí ele está aqui desde então. Desde quanto tempo? Ele está aqui desde 2013. Na parte pedagógica ele avançou bastante. E, assim, em relação ao desenvolvimento no geral, ele também evoluiu bem. Ele está mais independente, ele está mais tranquilo em casa. Eu acho que ele ganhou bastante, assim, no geral ele ganhou bem. Tanto na parte pedagógica como no desenvolvimento mesmo dele, do que é esperado para a idade, assim, eu acho que ele ganhou muito. Ah, eu só tenho que agradecer. Primeiro porque a escola é maravilhosa, né? Abrir as portas para tantas crianças que precisam. A gente, eu como mãe, como pedagoga, eu sei o quanto a inclusão no Brasil ainda precisa mudar, né? Está engatinhando ainda. O nosso país ainda não está preparado para esse tipo de trabalho. E eu acho que, assim, uma pessoa montar uma escola, como a Cristiane fez há muito tempo atrás, já sonhando em trabalhar com crianças, adolescentes, pessoas, no geral, com deficiência, eu acho que é um sonho, porque traz conforto para a gente. É claro que a gente espera que eles sejam incluídos em todas as áreas da vida. Mas chega uma hora que a gente precisa de um socorro, de um alívio, e a Tiquira foi um refrigério para a minha vida, assim, para a vida do Rafa também. E eu só tenho que agradecer, só. Doutora Gislaine falou que o seu filho Rafael, de 11 anos, foi diagnosticado só com 3 anos e meio com autismo. Por que essa demora? Por que é tão difícil o diagnóstico? Só quando a criança começa o seu desenvolvimento que é perceptível a deficiência intelectual? Não, na verdade, o autismo, ele, muitas vezes, é possível fazer o diagnóstico até de bebê, né? Como a interação social é um dos critérios e um dos mais importantes no diagnóstico do autismo, a gente já consegue ver esses aspectos desde o bebê. Então, um bebê que não faz um contato visual, um bebê que tem dificuldade de se acalentar no colo da mãe, um bebê que evita um pouco ficar no colo, evita um pouco ficar perto das pessoas, que se acalma sozinho no berço. Então, já são bebês que, sim, são possíveis pensar num diagnóstico. Muitas vezes você não vai conseguir fechar o diagnóstico nessa idade, mas é possível já entrar com estratégias, com terapia, com orientação a esses pais para o desenvolvimento dessa criança, ajudando, inclusive, no prognóstico. Quanto antes a gente fizer o diagnóstico de um autista, melhora o prognóstico, ou seja, melhora as chances dele se desenvolver, melhorar suas habilidades sociais, melhorar a linguagem, melhorar os movimentos repetitivos que geralmente acompanham o quadro. Então, o diagnóstico precoce, ele é fundamental. Quais são as primeiras reações dos pais quando descobrem que seu filho tem alguma deficiência intelectual? É difícil, né? Muitas vezes a resistência dos pais a achar que sua criança, seu bebê, tem algo diferente atrase muito a vinda ao consultório, né? Muitas vezes até tem uma indicação do pediatra para procurar um psiquiatra infantil, para procurar alguém especializado na área, e esses pais têm um pouco essa resistência. Muitas vezes até são outros familiares que trazem. Ai, olha, minha irmã está com um bebê, então meu sobrinho, mas minha irmã não aceita. Minha tia, mas ela não aceita. Então, muitas vezes é preciso ter um preparo desses pais em aceitar que talvez a sua criança tenha, assim, algum déficit intelectual ou alguma outra patologia do espectro autista mesmo. Na prática, qual que é a rotina da psiquiatria dentro de uma escola como a Tiquira? Olha, é uma prática não só com as crianças, mas também de acolhimento da equipe, né? Meu papel aqui dentro é principalmente discutir os casos com as professoras, conversar sobre as dificuldades que elas vêm tendo dentro da escola, casos específicos, né? Fazer a ponte da escola com o médico de origem desse aluno, né? Mostrar para esse médico qual que é a realidade dentro da escola, porque muitas crianças ficam em período integral, ou meio período, ou período integral. E muitas vezes elas, aqui dentro, é que vão mostrar mais os sintomas, como está o quadro atual e muitas vezes a mãe não vê, né? A mãe já vai ver à noite, ou uma mãe que trabalha até tarde, tem menos contato com essa criança. Então, o relatório escolar, a realidade da escola, a visão da professora para essa criança, para esse aluno, é fundamental. Essa informação é fundamental para o médico que acompanha essa criança, para entender o que faz essa criança ficar agitada, quais as dificuldades dela dentro da escola, dentro de entender o conteúdo mesmo escolar, ou a sociabilidade dela dentro da escola com os outros colegas, a facilidade ou dificuldade de acolher as regras dessa escola. Então, tudo que ele for adquirindo e o comportamento dele aqui dentro é um material valioso na avaliação clínica, né? Dentro do consultório, dentro de um CAPES, dentro de um ambulatório especializado. Quais são os desafios clínicos de atender uma pessoa com deficiência intelectual? A gente imagina no papel do psiquiatra e do psicólogo um diálogo com o paciente. Uma pergunta, resposta, um raciocínio, uma continuidade daquela discussão, daquele assunto, daquele problema. Como fazer isso com uma pessoa com deficiência intelectual? Como que você gera esse diálogo e esse entendimento? Então, uma coisa que as pessoas têm muito isso é que o deficiente intelectual ou o autista ele não conversa, ele não contactua. Sim, ele contactua. Sim, ele conversa, né? Mas muitas vezes não é uma linguagem verbal. Então, muitas vezes vai ser necessário que eu brinque com essa criança, na maior parte das vezes, que eu entenda a linguagem corporal, que através desse contato eu consiga fazer a avaliação que eu estou procurando. Então, muitas vezes o lugar do psiquiatra infantil não é na cadeira. É no chão, é no tapete, é no meio de um monte de brinquedo, é desenhando, é com tinta. Então, isso é o nosso dia a dia. E essa avaliação, ela é feita principalmente com o aluno, o paciente, mas também com os pais. Então, a participação dos pais, dos cuidadores, na avaliação, no acompanhamento dessa criança é fundamental. Para o corpo profissional de uma escola como a Tiquira, quais são os maiores desafios psicológicos que a gente pode dizer? É um pouco de frustração por esperar um pouco mais de resultado ou não? Ou já existe um preparo psicológico para esse comportamento das crianças em sala de aula? A gente foi acompanhar um pouquinho das salas de aula e as crianças têm um comportamento agitado. Como não absorver? Como entrar numa sala de aula, fazer o seu papel e não absorver isso tudo? Eu acho que o preparo que as professoras têm e a informação já é fundamental para tudo isso. Então, a gente tem aqui dentro do corpo profissional pessoas preparadas para isso. Muito diferente de muitas escolas que não têm um profissional especializado, que vai entender que essa criança, esse aluno, ele tem limitações. E é adaptar o conteúdo escolar e as regras, as rotinas da escola a essas limitações. Então, é entender que ali tem um sujeito, tem uma pessoa, tem um aluno, uma criança como outra qualquer. Só que o cuidado com ela é diferenciado. Então, muitas vezes eu vejo muito mais uma felicidade, uma vitória, quando você consegue que essa criança adquira algo que ela ainda não tinha, ou quando você consegue que essa criança sente e preste atenção e antes não conseguia, ou consiga usar o banheiro adequadamente e antes não conseguia, ou saia das fraldas, ou faça uma amizade, do que qualquer outra coisa. Acho que quando a criança está mais agitada, o aluno está... A gente sempre tem os alunos que nos preocupam mais. E eu percebo um investimento nesse aluno, até que esse aluno comece a não dar tanto trabalho aqui dentro da escola. E eu acho que as professoras aqui, elas encaram isso como um desafio. Então, aquele aluno que a gente sempre ouvia, que ouvia a voz dele, que estava sempre agitado, de repente você não escuta mais. Aí você vai, ele já está aprendendo, ele já está sentando, ele já está conseguindo interagir com os outros amigos. Então, eu percebo isso muito mais como um desafio das professoras e até um reforço muito positivo ao trabalho delas. É claro que a rotina é pesada, né? Você tem que lidar com o adoecimento diariamente, você tem que lidar com o limite, né? E trabalhar esse limite. Mas eu vejo que, identificando isso, tendo essa informação, é muito mais possível trabalhar isso. Como que a gente identifica esses limites das pessoas com deficiência intelectual? Como que a gente identifica essa postura e comportamento diferenciado? Como lidar com isso? É, esse limite é importante falar que é individualizado, né? Então, eu vejo as professoras, elas têm um mapa, né? Da sala dentro da cabeça delas. Exatamente, como agir com cada um. E é muito isso, assim, individualizando isso, você já entende. Ah, aquela pessoa não gosta daquele outro aluno, não vou por perto. Esse se sentar na frente, ficar mais perto de mim e consegue prestar atenção. Ah, quando ele senta lá atrás ou fica perto do outro, aí já faz bagunça, já não presta atenção. Então, eu acho que o olhar, né? Dentro de uma sala pequena e um olhar que entende que cada um é diferente do outro, apesar de muitas vezes eu ter uma sala inteira com o mesmo diagnóstico, uma sala inteira com autistas, por exemplo, nenhum vai ser igual ao outro. São crianças como outras quaisquer. Então, um vai gostar de uma coisa, um vai se irritar com uma coisa que o outro não se irrita, um vai ser mais, tolerar, vai tolerar mais o barulho e o outro não tolera. O que desencadeia a crise em um não tem nada a ver com o que desencadeia a crise em outro. Então, a proximidade da professora com esse aluno, entendendo ele como um indivíduo diferente dos demais, isso é fundamental. A gente tem histórias aqui, acho que a Cris sabe mais que eu, de professoras que estão há anos com o mesmo aluno e às vezes cresce, evolui, vai para outra classe, até as professoras ficam chateadas, assim, precisa ajudar as professoras a superar isso, né? A separação com esse aluno. Porque é uma relação muito intensa, né? É muito íntima essa relação. Você ficar o tempo todo percebendo, apercebendo, né, esses limites de cada um. Cada reação, cada estímulo, cada resposta que essa criança dá também. Exatamente. Até de entender se o fim de semana foi bom ou não, se ela chega na segunda agitada ou tranquila, como é que ela sai na sexta-feira, como que é o decorrer da semana, tudo isso é percebido. Doutora, às vezes a gente vê as crianças um pouco agitadas, essa agitação é sinônimo de incômodo, de que existe alguma coisa errada ou é um processo natural deles? De uma maneira geral, a gente entende que sim, tem algum incômodo, algo que está desconfortável, alguma situação que está desagradando nessa criança. Por isso que muitas vezes essa agitação, a hora que eles entram, que é um ambiente novo, muito estímulo novo, novidades na escola, né? Ela é mais prevalente. E conforme vai se acostumando, entendendo as regras, participando dessa rotina nova escolar, isso vai melhorando. E essa agitação tende a diminuir. Muitas vezes você não consegue zerar uma agitação, mas diminuir muito sim, com certeza. Na prática, a medicação, ela vem para diminuir essa agitação ou não? A gente ouve falar da medicação. Quais são os riscos ou os benefícios dessas medicações? A medicação, tanto no autismo, quanto no déficit intelectual, ela serve para a gente controlar algum sintoma que não está deixando investir nessa criança ou fazer os estímulos necessários para essa criança. Então, não está conseguindo ficar nessa sala de aula ou não está conseguindo prestar atenção suficiente ou muito agitada, agressiva muitas vezes, não conseguindo ficar o período escolar inteiro, que é a proposta. Então, a medicação, ela age muito no sintoma. Então, não tem um remédio para autismo, não tem um remédio para um déficit intelectual. Mas a medicação psiquiátrica, nesse tipo de caso, é principalmente para melhorar um sintoma, para que a gente possa trabalhar com essa criança o necessário, o que ela precisa nesse momento. Existem pais que fazem automedicação para controle dessas crianças ou não? Olha, infelizmente, existem situações, sim. Tem reações perceptíveis das crianças em sala de aula de que foram medicadas? Sim. Infelizmente, a gente percebe isso. Isso não é uma prática rara de uso da medicação fora da prescrição médica. Isso é um risco muito alto, porque todas essas medicações têm implicações cardíacas, neurológicas, interferem em outros órgãos, interferem com outras medicações. Isso é um risco. Acredito que os pais façam muitas vezes isso até no sentido de melhorar algo. Pode até ser numa intenção boa, mas muitas vezes isso pode ser até fatal. Quais são os desafios para manter uma equipe centrada com você como psiquiatra para desenvolver esse trabalho que a Tiqueira faz hoje? Eu acho que uma equipe que conversa, uma equipe que consegue falar das suas dificuldades, do dia a dia, mesmo da relação entre a equipe, é uma equipe que tende a durar mais. Porque você conseguindo pôr para fora, você conseguindo desabafar nessa equipe as suas dificuldades, muitas vezes as outras vão se identificar, vão poder falar das suas próprias dificuldades também, e isso tende a ficar mais fácil. Você chega em algum momento a participar das salas de aula, a analisar os comportamentos dos alunos ali, ou mais aquele feedback que é dado pelas professoras e pelos profissionais? Não, elas me chamam para ver os alunos em sala de aula mesmo. o comportamento, quando elas identificam alguma mudança de comportamento, ou mesmo sugestões, olha, quando ele faz isso, o que é que eu faço? Quando ele faz isso, eu fico pensando que pode ser isso, 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 o que você acha? Então, muitas vezes, sim, eu entro nas salas de aula para a observação, que é fundamental. Faz muito tempo que você trabalha com psiquiatria voltada para essa área de deficiência intelectual? Ah, desde que eu saí da residência. Você optou por essa área por quê? Olha, acho que foi algo bem natural, encantamento com a infância e adolescência, né? Acho que é uma área muito bacana, porque o retorno para a gente é bem interessante. Então, quando você faz uma ação e esse paciente, ele responde, ele consegue participar da escola, ele consegue ir a atividades sociais com seus pais, esses pais conseguem acolhê-lo nas suas rotinas. Isso é muito gratificante. Então, acho que a clínica da infância e adolescência, ela é uma clínica que dá um retorno para o profissional muito interessante, é apaixonante mesmo. Em algum momento, doutora, essas crianças atingem a independência, conseguem se virar um pouco mais sozinhas? Quanto a evolução disso, de fato, acontece? Olha, isso é possível, sim, desde que bem trabalhado com os pais, com a criança e com esses locais onde essas crianças e adolescentes vão estar, né? Então, o programa para trabalho aqui visa muito isso. As saídas da tiquira nos lugares fora da escola, isso é bem importante também, porque você vai treinar essa criança, esse adolescente, a estar em outros espaços que não escola, que não a casa dos seus pais, né? E isso é importante até para a família começar a se ambientar com isso. Entender que o seu filho, uma hora, vai sair de casa sozinho. Vai pegar um ônibus, vai numa padaria. Vai ter um ônibus, vai poder ter um trabalho. Muitas vezes vai ser supervisionado, né? Vai ser um trabalho com uma carga horária reduzida ou supervisionado de alguma maneira, mas ele vai passar por isso, sim. Então, é um preparo, não só da criança e do adolescente, como dos pais. Mais importante que a independência é aperfeiçoar a convivência dessa criança e adolescente? Isso, adaptar, adaptar. Entender que sim, existem limitações, existe um limite, existem essas limitações e adaptar esse meio a isso. Obrigada, doutora. Eu conversei nesse segundo bloco do programa Espaço Aberto com a doutora Mariane Herrera Falsetti Ferreira, da psiquiatra da Escola Tiquira. A gente vai para um breve intervalo e já volta para o terceiro bloco. Até já. Estamos de volta, esse é o último bloco do programa Espaço Aberto. E antes de eu voltar a conversar com a Cristiane Pires Barbosa Morelli, eu queria que você assistisse a um depoimento do vereador professor Alberto, ele que conheceu não há muito tempo a Escola Tiquira, mas que ficou impressionado com os resultados e com o trabalho muito específico que a escola faz na cidade de Campinas e quis deixar o seu depoimento aí para o programa. A gente volta em breve. Até já. Que você vem na Tiquira, você vê uma escola, com toda a rotina de uma escola, com toda a estrutura de uma escola, mas respeitando essa peculiaridade de cada indivíduo, de cada ser humano. É por isso que eu vejo a importância de nós divulgarmos esse trabalho para que os pais, as pessoas que tenham que lidar com alguma diferença, compreendam que existem escolas extremamente especializadas e que dão todas as condições de uma escola regular, porque, no fundo, é uma escola regular, mas com uma temporalização de aprendizagem adaptada para as realidades de vários tipos de crianças especiais. A Câmara reconhece esse trabalho. A Câmara, na verdade, ela pinça algumas instituições que estão fazendo uma diferença enorme na sociedade para reconhecer essas instituições. Então, a Câmara de Campinas, unanimemente, pode ver, quando eu levo essa temática, quando a gente fomenta, não só eu que trabalho essa temática, existem outros vereadores, como o vereador Jorge da Farmácia, trabalha muito esse tema, ou o vereador Paulo Búfalo, ou o vereador Pedro Tourinho e outros. Eu poderia citar vários vereadores que eu já vi, ou o vereador Gustavo Peta, abordando essa temática, ou o vereador Marcos Bernadelli. Então, vários vereadores ficaram muito entusiasmados com esse tipo de trabalho e a Câmara foi um reconhecimento realmente de toda a Câmara pelo belíssimo trabalho profissional, sério e competente da Escola Tiquira. Eu sou professor da rede pública, então eu tenho contato, ou tinha contato com alunos, que ele não estava tendo nenhum tipo de aprendizado e nem estava vendo a socialização dele, ele estava abandonado na sala de aula. Então, nós temos que rever certos conceitos, acho que é importante, sim, a escola estar aberta a qualquer tipo de inclusão, mas nós temos também que ter o bom senso de entender que cada criança, cada indivíduo tem as suas necessidades específicas e que em determinados ambientes ela não terá nenhum tipo de aproveitamento. Então, eu acho que o que nós temos que fazer nesse momento é divulgarmos que existem vagas, existem escolas com esse perfil, porque o que eu percebo é que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer ainda. Não existe um dogma que tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Vamos repensar tudo e vamos ver o que é melhor para essas crianças especiais. A gente está de volta para o terceiro e último bloco do programa Espaço Aberto e a gente acompanhou, então, o depoimento do vereador professor Alberto. Ele que recentemente, na verdade, no dia 26 de maio do ano passado, ele reconheceu a escola Tiquira com um diploma de honra ao mérito que foi entregue durante uma solenidade lá na Câmara Municipal de Campinas, mas que foi de iniciativa dele, mas que contou também, na verdade, com o apoio de todos os outros 32 vereadores. Qual que é a importância? Como que foi essa aproximação, na verdade, Cristiane, do professor Alberto com a escola? Eu vou te contar a aproximação, mas só fazer um parênteses para você, eu acho que nesses 26 anos foi a melhor coisa que aconteceu na vida da Tiquira foi esse presente. Foi um presente. Em 2014, eu estava assistindo a TV Câmara e peguei justo o professor Alberto falando de escola que atende autista aqui em Campinas e que a outra instituição era a única escola em Campinas que atendia a autista. Eu falei, opa, 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 pera, não é, né? E que ele dizia que em Campinas não há outra, várias vezes. Aí, no dia seguinte, peguei o carro e fui lá. Eu não conhecia absolutamente ninguém da Câmara. Cheguei, fui super bem acolhida e ele de imediato me recebeu. e eu falei, professor, não é assim, né? Existe em Campinas, sim, uma escola, escola, reconhecida pela diretoria e pela secretaria, bem regular, e que trabalha com autista há mais de 20 anos. E eu falei, eu gostaria muito que você fosse até lá para conhecer e para entender o que a gente está falando. Aí, ele veio, realmente, e aí, ele conheceu de verdade o nosso trabalho. E passou um período grande conosco aqui, porque eu falei, não, você precisa conhecer tudo, como essa criança almoça, como essa criança fica em sala de aula. Então, como esse aluno, ele vive dentro da escola. E ele ficou, realmente, ele viu um dia comum nosso e aí foi onde ele passou a viver um pouco a nossa experiência. E aí, na verdade, ele acabou fazendo esse reconhecimento de título de honra ao mérito, mas, na verdade, vale mais a aproximação até do que o documento. Tudo, porque ele é professor e ele sabe o que significa isso para a gente. O fato dele ter vindo e vivenciado aqui e ter gostado do que viu. Então, o prêmio para a gente de tudo que a gente já recebeu aqui foi, assim, a maior honra. Tanto que se você ver o vídeo, eu choro o tempo inteiro, não consigo falar, porque realmente foi uma honra. Foi uma grande honra. Depois disso, a Escola Tiquira também acabou participando de uma outra reunião na Câmara, que foi a Comissão da Pessoa com Deficiência do vereador Jorge da Farmácia. Vocês também acabaram se envolvendo um pouco nesse processo. Exatamente. O Jorge da Farmácia, que comanda essa parte lá na Câmara com Deficientes, ele nos convidou para ir lá conversar um pouquinho e falar um pouco da Tiquira. E antes nós havíamos ido já também conversar um pouco com o professor Alberto, porque quando eu fui lá conversar com ele, ele disse, opa, me desculpa. Eu falei, então tá, muito obrigada, até logo. Ele falou, você vai voltar aqui e tudo que você falou para mim você vai falar para a televisão para a gente esclarecer isso. E aí o Jorge da Farmácia também nos convidou para falar dessa regularidade da nossa criança especial. A gente está chegando perto da data de 2 de abril, que ela marca, na verdade, uma campanha mundial de conscientização do autismo. o quanto que a gente evoluiu ou o quanto a gente ainda está longe de uma sociedade perfeita para acolher a pessoa que tem autismo? Nossa, Rafa, sociedade perfeita, eu acho que a gente está longe, mas não aí só para o acolhimento dos nossos autistas. Mas o abril azul, que a gente fala, porque sempre teve mais autistas homens do que mulheres. Aqui na escola mesmo também existem mais alunos do homem masculino. O público masculino é maior. Por isso que abriu o azul. Ele ajuda a conscientização das famílias, do público, das pessoas com relação ao que é o autismo e a ter um olhar um pouquinho melhor e mais social a esse autista. Como eu te falei, na hora que for ao cinema e aquele barulho incomodar e ele gritar porque quer ir embora, não achar que a mãe está agredindo, a mãe está atirando, não perceber assim, ah, ele é autista, ele faz isso, é comum fazer isso. Então isso não é anormal dele. Mas a conscientização é para tudo, né? Desde você jogar uma latinha pela janela do carro, que a gente ainda tem no nosso país gente que faz isso, até as pessoas que se afastam ao ver as nossas crianças na feira, feira livre de rua, porque tem medo que pegue, que a doença pegue, né? Então... Ainda existem tabus com relação a isso? Existe, existe. Existe. Ainda há, sim. Pessoas que ainda recolhem sacola, que puxam os filhos neurotípicos e se assustam um pouco. Ah, sim, ainda há. Mas a gente já, pelo menos, evoluiu no que diz respeito a antigamente, a gente tem a impressão de que as famílias que tinham as crianças com deficiência, aquela criança não saía de casa. É, não. Hoje, socialmente, nesse sentido, eu acho que, inclusive, a própria Tiquira é uma prova disso, que eles podem hoje vir no transporte escolar, frequentar o período escolar, ter a socialização dentro de sala de aula de intervalo com outros alunos tendo intervalo. Então, eu acho que isso já mudou muito, sim. Muito. Hoje, as pessoas não escondem mais a deficiência, inclusive, ela acaba sendo muito mais trabalhada, porque a partir do momento que ela está visível, pode ser trabalhada pela equipe multidisciplinar ou particular, depende muito da condição, mas hoje já existe, já existe esse profissional que vem para trabalhar com deficiência intelectual ou físico, já existe o prolibrado que conhece a língua brasileira de sinais, já existe quem conhece e sabe trabalhar o braille, então, já é uma, o braille, já é uma, uma, assim, coisa mais visível, sim, aos olhos. E quando a gente fala de inclusão no mercado de trabalho, o quanto é realmente saudável a presença de uma pessoa com deficiência intelectual no mercado? Eu acho, eu acho muito, mas da mesma forma que eu exemplifiquei o cinema, eu vou te exemplificar isso. Nós temos vários alunos que trabalham, inicialmente, nós ensinamos aqui como se trabalha desde a apresentação física até o comportamento que vai ter nesse trabalho, aí nós trabalhamos o que vai ser necessário nesse trabalho junto com ele, acompanhando, até que a gente possa soltá-los realmente no mercado de trabalho. A gente tem uma aluna, por exemplo, que hoje é nossa monitora, registrada, é uma ótima monitora, né, então, assim, não falta, cata tudo o que é pedido, tá sempre esperta, e foi uma aluna que teve aprendizado aqui, dentro da escola. Hoje, a Tiquiria tá com quantos alunos? Um pouquinho mais de 300. Ainda tem vaga? Ainda tem vaga. Tem. A gente trabalha com pouco aluno por sala, mas a gente não lota essas salas de forma nenhuma e sempre tem vaga, porque a gente sempre tá ampliando o nosso quadro de profissionais, então, até é complicado, porque nem muita gente vai atrás hoje da educação especial, né, até mesmo por essa falta de espaço, mas, é, sempre tem vaga. Você consegue dizer quantos alunos já passaram pela Tiquiria nesses 26 anos? Nossa, é, não, acho que eu não consigo. Eu tenho muito aluno que começou comigo, né, é, eu tenho aluno que tá comigo desde a época que era adolescentezinho e hoje já tá com 50 anos ou 60 anos, mas, ah, não tem essa noção, nunca pensei nisso, não tem essa noção. Vejo, às vezes, ex-alunos no bairro e a gente conversa, bate-papo, mas, infelizmente, não tenho, não. agora em 2016 a Tiquiria tá partindo pros seus 27 anos de trabalho. Dá pra ter o mínimo de sensação de missão cumprida ou ainda não? Ai, Rafa, eu acho que quando você faz o que você gosta, você sempre quer mais um pouquinho, né? Eu sempre falo que a Tiquiria é um trabalho de Deus, então eu falo que o mérito é dele porque muitas vezes eu, enquanto mantenedora, encostei e disse cansei, não aguento mais e aí alguma coisa vinha pra ajudar a reanimar. eu tenho um filho que já tá trabalhando aqui, meu único filho, mas que já tá, então eu percebo assim, quem sabe a minha missão esteja prestes a ficar cumprida, mas o Felipe ainda vai ter a dele aqui dentro da Tiquiria. Foi natural o envolvimento do Felipe com a Tiquiria? Desde a gravidez, eu descobri que estava grávida porque um aluno começou a me informar e achei aquilo esquisito. E desde o momento em que, quando ele nasceu, as crianças seguravam pra mim na amamentação e tudo mais e até o momento que brigavam entre o mesmo brinquedo e um pá na cabecinha do outro e agora, na fase depois dos 14, 15 anos que ele passou a vir a cuidar, ajudar nas festas e aí se formou em fisioterapia e realmente um período teve que fazer especialização, teve que se afastar e agora tá também atuando junto. A percepção é tão grande quando você fala que um dos alunos que te informou que você estava grávida? É, é. Ele põe o ouvido na minha barriga e batia. Uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele passou uns 20 dias direto fazendo isso e aí a gente entra naquela, né, vai fazer o exame, não pelo aluno e sim por outras questões e aí o beta-HCG era positivo. E eu falei, caramba, ele sabia. E o cuidado deles com a gestação. Nós temos hoje três pessoas, quatro pessoas grávidas aqui e eles têm um cuidado tremendo com elas. Tremendo. E eles sabem que tem nenê, mesmo os que não falam, eles têm essa percepção muito aguçada. O que tem de desafio pela frente para a Tiquira? O que ainda é sonho da Tiquira? Rafa, eu acho que ainda é a aceitação das nossas crianças e a aceitação da escola como regular. Que as pessoas olhem para a Tiquira e não digam, ah, é uma escola especial. A Tiquira não é uma escola especial ou só para especiais. A Tiquira é uma escola especializada, com profissionais especializados, para a educação regular. Então, eu acho que ainda este é um grande desafio, é ser mais aceita e mais bem vista enquanto escola. Desafios pedagógicos, ainda tem alguma coisa pela frente de mudar alguma ideia de mudar algum processo hoje ou não? Sempre, sempre. As nossas professoras fazem curso de capacitação. Então, ABBA, Teach, PECS, e sempre tem uma coisa nova, e sempre tem que vir uma coisa nova, e sempre quando a gente aprende essa coisa nova, há uma vontade, uma necessidade de mudança. Então, não é um grande passo onde a gente quebra a perna, mas é sempre um passo a mais. Então, sempre cada um que traz um aprendizado, que vai para um curso, ou que faz o curso aqui, sai com uma nova ideia de mudança, e as nossas crianças, elas exigem, nós trabalhamos com gente, é vida, eles têm o diário deles, que isso muda, então, sempre há uma necessidade de crescimento e de evolução nesse sentido. Para a gente poder encerrar esse bloco, Cristiane, a gente vai deixar os contatos para quem está nos assistindo aí e quiser conhecer a Escola Tiquira, dá para resumir o sentimento de 26 anos de atuação na cidade? Realização, uma só, realização, mas é muito amor também, é muito amor, muito amor. Todo mundo que está aqui ama, ama por isso que consegue ficar. Cristiane, obrigada por receber a gente aqui na Escola Tiquira. Eu que agradeço, Rafa, por vocês todos da TV Câmara, pelo carinho que vocês têm por nós. E você que está nos assistindo e quiser conhecer um pouquinho mais da Escola Tiquira, basta entrar aí na página deles na internet, que é o www.escola.tiquira.com.br. Eles também ficam na Rua Freia Antônio de Pado, a 1208, no Jardim Guanabara. O telefone aparece aí na tela para você, é o 3242-4526. E eles também têm página no Facebook, lá você acompanha todos os eventos, todo o desenvolvimento da escola e um pouquinho mais desse trabalho, que já está aí há 26 anos, mais de 26 anos na cidade de Campinas. A página é www.facebook.com.br. Escola Tiquira. E você que perdeu parte dessa edição ou qualquer outra edição do programa Espaço Aberto, basta acessar aí a nossa página na internet, nossa página no YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto